Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana do canal Oxi Menina Aprendada, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou trazer para vocês uma receita maravilhosa de empadão de frango. E se você, assim como eu, gosta de empadão, já deixa aquele like para mim, tá bom? E sem mais demora, bora para o vídeo. Então gente, bora lá para a nossa receita. A gente vai começar fazendo a massa do nosso empadão, tá bom? Vou abaixar aqui para vocês acompanhar direitinho o passo a passo. Então, bora lá. Aqui gente, eu tenho três xícaras e meia de farinha de trigo, sem fermento, tá bom? Três xícaras e meia de farinha de trigo, sem fermento, tenho dois ovos, aqui eu tenho uma pitada de sal e aqui eu tenho 250 gramas de manteiga ou margarina. Margarina, no meu caso, eu tô usando manteiga, tá bom? Essa é a nossa massa do nosso empadão. E agora, gente, é meter a mão na massa, tá? Minhas mãos estão limpas, lavei. Você vai misturar isso aqui com a ponta dos dedos, gente. Para que o glúten da massa não desenvolva. Porque a gente quer aquela massa que derrete na boca. Então, você vai fazendo isso aqui, ó, só com as pontas do dedo. Vou dar uma pausa aqui, até a massinha ficar pronta, para não ficar muito longo. Pronto, gente. A nossa massinha já ficou pronta. Aqui, ó. Agora, a gente vai forrar. Eu vou usar essa forma aqui, porque eu quero tentar desenformar esse empadão. Mas você pode fazer num tabuleiro, numa... Num pirex de vidro, tá bom? Num tabuleiro normal de alumínio. Pode fazer que dá certo. É porque eu quero desenformar. Então, eu vou forrar o fundo dela todinho. Volto para mostrar para vocês. Vou forrar a forma toda e volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, olha. Forrei toda a forma. Agora, vou dar uns furos aqui nela. E deixei essa pontinha aqui, ó. A sua rebarma, só passar o dedo assim. Pronto. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar o resto da massa que sobrou. E vai abrir ela aqui, gente. Vai abrir ela aqui, ó. Aquele saquinho que a gente guarda carne ou verdura no congelador, eu abri um. O que você vai fazer? Com a mão mesmo, você vai abrindo ele aqui até dar o tamanho da boca da forma, tá bom? Eu vou abrir aqui, vou fazendo aqui e mostro para vocês o resultado, tá bom? Pronto, gente. Já abri a massa toda aqui. Vou colocar ela aqui do lado agora para a gente fazer outra parte agora, né? Que é o recheio. Vou usar essa bacia, essa tigela que eu... Ó, aqui agora a gente vai fazer o recheio. Aqui, ó, meu frango já está temperado. Olha só que delícia. O frango já está temperado. Agora, eu vou acrescentar... Esse é o meu jeito de fazer, tá, gente? Eu estou dividindo com vocês a minha receita, tá? Agora, para o nosso recheio, para esse frango ficar bem... Bem cremoso. Aqui eu tenho uma caixa de leite, creme de leite, uma caixinha de creme de leite, tá? Uma lata de milho verde. O frango já está cozido, desfiado e temperado, tá? Aí, aqui eu tenho, olha, algumas azeitonas picadas. Duas colheres de sopa de requeijão. Para deixar esse recheio, gente, bem cremosinho, tá bom? O nosso empadão ficar delicioso. Olha só que prático. Só misturar tudo. Olha só que delícia. Que tal isso aqui? Pronto, gente. Olha só. Bem cremosinho, tá? Agora, a gente pega a nossa forma. Coloca o nosso recheio. Tá bem recheado. Tá bem recheado. Olha só que delícia que isso vai ficar. Bem recheado. Pronto, gente. Coloquei todo o recheio aqui. Olha só que maravilha. Agora, para isso ficar... Maravilhoso, cremoso, suculento. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui requeijão. Requeijão cremoso, tá? Aqueles do potinho que a gente come no pão. Olha só isso, gente. Me fala se tem como isso aqui ficar ruim. Tem não, né? Aqui, ó. Nosso empadão cremoso. Gente, quando isso sair do forno, vocês vão ver que gostosura que vai ficar. Aqui, ó. Um pouquinho de mussarela que eu piquei. Vou pôr aqui por cima. Para ajudar isso aqui a ficar mais ruim. Tá? Me diga aí se tem como isso ficar ruim. Agora, gente, olha só. Olha que dica bacana. Agora, isso aqui que a gente abriu... Peraí. Vou desocupar aqui que eu tô meio enrolada. Você vem aqui, ó. Segura aqui e coloca em cima. Olha só que prático. vem aqui corta as rebarbinhas dessa maneira aqui que vocês estão vendo eu fazer. Só vem tirando as rebarbas. Prontinho. Então, gente, tá aqui. Aqui eu tenho um ovo que a gente vai pincelar em cima desse empadão. Um ovo não, gente. Perdão. Uma clara. Não, uma gema. Perdão, gente. Aqui a gente tem uma gema que a gente vai pincelar em cima desse empadão. tá bom? E é isso aí. Pronto, gente. O nosso empadão ficou pronto. Olha aqui. Vou levar ele pro forno, tá bom? E assim que ele assar eu volto pra mostrar pra vocês e é claro experimentar essa maravilha. Gente, nosso empadão ficou pronto. Olha só que belezura que ficou, gente. Olha só. Que beleza. Tá dando pra ver? Olha só. Então, é isso. Gente, eu usei dois ovos na massa porque os meus ovos eram pequenos, tá? Mas vocês se for fazer aí usa só um, tá bom? O meu era porque ele era pequeno. Tá bom? Agora, gente, eu vou partir esse empadão provar pra vocês aqui pra ver se ele ficou bom. Aí, Lúcia. Lúcia Rodrigues Ana Lúcia Rodrigues Minha Prima lá de Belém do Pará beijão pra você meu amor. Tá aí a receita de empadão que você pediu. Uma receita de empadão pra você fazer aí o lanche da tarde sem das crianças. Tá aí, ó. Essa receita maravilhosa de empadão. Tá bom? Qualquer dúvida é só você me chamar aqui no zap que a gente tira. Tá bom? Olha só, gente. Gente, olha isso. Gente, olha só. Olha que perfeito que ficou esse aqui. Ó. Ó. delicioso. Gente do céu. Olha só. Cremoso. Bom demais. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha só, gente. Olha isso. Gente, vocês têm que fazer aí. Por causa de vocês, olha. Cremoso. Um recheio maravilhoso. Tá? Gente, vou finalizar o vídeo aqui. Gente, essa foi mais uma receitinha aqui no nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like pra mim, tá bom? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, tchau.